Loewe lança sapato com salto de pincel de maquiagem. A peça pode ser encontrada na loja da Grif em Paris. A Loewe lançou um sapato um tanto quando diferente e inusitado. Conhecida por peças diferentonas, como salto em formato de sabonete, esmalte de unha e até mesmo um ovo esmagado. A Grif agora tem um calçado com salto de pincel de maquiagem. Há sandálias em que estão possui tiras, pretas ou brancas, que contam com um pincel de maquiagem com salto baixo. Apesar de ainda não estar à venda, ela já pode ser encontrada na loja da marca em Paris. O valor do item ainda não foi divulgado. Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual às blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo.